Vamos jogar com o herói que taca fogo. Herói que taca fogo? É. Vem de Rumble. Quem deve ter sim com o moleque que taca fogo, se for. Não tem, não tem. Bota o Kong com aquela skin que taca fogo. Quem tem a área flamejante aí para jogar fogo? Não, vamos fazer... Romp das Winx. Eu jogo de looks. Ai, ai, ai. Eu tenho skin de looks sozinha. Romp das Super Poderosas, velho. Ah, baniram o Lulu, velho. O Pimp baniu o Lulu. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu bando esse herói desde 2015. Eu vou de Soraka, Tópico. Mas a minha Jana é a Jana assassina, eu tô avisando já. Cara, já secafou a P, mano. Mas vai faltar Winx para dar umas verbas. Mano, tem alguma... Ai, 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 que seja AD? Não, né? É, então é isso que eu ia perguntar, mano. É verdade, eu acho que Nico com build de AD fica bom, cara. Faz Nico AD top, Juqueira. Nossa, meu Deus, que bagulho chato, cara. Não, eu vou de Nico ADC. Eu lembro desse meta, cara. Bagulho chato tão, mano. Pra esse ataque. Eu vou de Nico ADC, eu vou de Nico ADC. Cara, Pop não conta, não? Popzinho? Não, não, Suninha, Suninha, Raiz. Não, Pop não é super poderosa, porra. Claro que é. Porra, Pop é tipo um anão chave putaço com o martelo, velho. É mulher, mano. É uma dente de 300. É a Pop, né? É uma mulher putaça, mas não é chave. Caralho, aí fechou a Pop. Caralho, vamos soltar um K-Pop pra ficar combinandinho. Acabou. Ai, gente, eu sou a Rosinha. Mano, esse dia eu tava jogando de Lux. K-Pop, velho. Nervoso. Aí, quando começou o jogo, para no meio de dança, beleza? Tem muita comp da hora para fazer, né, mano? É minha dança essa bosta aqui, velho. Já bata esse cara aqui, velho. Tá, ele quer entrosar, porra. É se fuder, porra. É fuder nossa dança aqui, mano. Tá de sacanagem. Eu preciso que você acompanhe a gameplay, viu? Eu quero que a agenda aqui é agressiva. Alguém tem que fazer um peso negativo na partida também, né? Vamo nós fidar aqui no bot. Ó, o Kain startou blue, teve list. O Gratis vai try hardai igual um maluco de novo já, com certeza. Vai ficar com 23 kills, Gratis, esse game. Começa de W, tá? Bobo. É, agora é tarde. Cara, meu moleque não dá dano! Cheguei, Juqueira, bora. Como é que vai ser esse ganho aqui aí? Você cura ou me dá shield? É isso? Ah, não sei também. Deixa eu só puxar essa porra aqui. É isso. Cara, não dou dano nenhum. Ó, ó, vou tacar uma bolinha aqui para você pegar o push. Ó, o cara aqui. Ó, Juqueira, que é isso? Vamo tchada, vamo tchada, vamo tchada, vamo tchada. Cara, Catarina vai dar TTP top, viu? Fala de novo, Gratis. Catarina vai dar TTP top. Ah, esse cara tá smurfing, velho. E agora? Ô, louco, ô, louco. Sola, sola. Sola, sola. Vai pra cima do Nessauge. Caralho, Pimpi. Dá pra botar no solo kill esse teu bonequinho aí, né? Vai, 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 vai. Vai lá, gratão, bravo, porra. Estuna ele, estuna ele. Estuna, porra. Pra onde que esse cara viu? O cara te estolou sem flash. Ah, é ghost, é ghost, é ghost. Vai que vai, Okina. Tô na torcida aqui. Mano, eu tenho mana pra puxar a lane. Ah, cara. Sola a cop, moleque! Para, 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 para. Para, para, para. Binejo, Binejo. Qual é que eu montar a compro pra tentar não ser divertido? Meu Deus do céu, velho. Como é que eu me devia ter ido com isso? Me ajuda, pelo amor de Deus, velho. Não, não, velho, eu vou tomar o taunt aqui. Morar, morrer. Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Ai! De nada, velho. Juqueira, relaxa, Sônia é late game, irmão. Ô, Yoda, só pra ter certeza, tu não tem plano de voltar pra cá, né? Eu tô passando mal, velho, para, velho. Vai dele que dá, vai dele que dá. Já ultou, já ultou, já ultou. Tenho shield, tenho shield. Shield, shieldou, shieldou, shieldou. Bacaninha. Ah, roubou, velho. Cara, eu tô apertando todo o botão no maluco, ele não me perde vida. Ó, ó, ó. Dormiu, 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 dormiu. Dormiu, grátis. Dormiu, dormiu. Seca aí, seca aí, seca. Calma, calma. Nossa, que dano. Eu vou te dar, eu vou te deixar ele. Eu vou tomar em cá, se eu não tá, cara. Eu vou tomar em cá. Confia, porra. Não vai ter tempo de reação, velho. Não vai ter. Eu vou dar a cara de proposta. Meu Deus, velho. Ô, mano, eu vou botar a cara. Ó, o cara vai vir, o cara vai vir. É óbvio que ele vai vir. É óbvio que ele vai vir, aquele bicho. Ó, vou dar dano nele. Aí, Juqueira, pega a plate aqui, ó. Esse é o cara mais cagão que eu já vi. Ah, a gente vai botar plate agora, meu irmão, velho. Você spike lá, caralho. É top, Catarina top. É um grande céu, velho. Vou botar na plate. Bate, bate, bate. Al em condition é você ficar forte. Voltar, voltar. Ô. Corre, corre, corre. E falou. Corre, corre, corre. Correu, correu. Socorre, socorre, socorre. Dez speed, de speed, corre. Ô. Aí, Juqueira. Ah, Juqueira, rapaz. Eu que entro aqui, filha da puta. Não, aí é meme. Não, aí é meme. Aí é conteúdo, porra. Não, não, não. É problema. não bota seu boneco bota o boneco para arrumar joqueira ó vou jogar uma bolinha ali ó pá vamos levar essa torre joqueira eu e tu vai tá tomando tem três mil de cara cadê meu time olá olá ficou bobo Olá dormiu 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 não calou calou ó ó tô tacando ó ó ele vai vir ele vai vir ó ele quer vir ele quer vir ó que é tá tudo dormiu dormiu tomou dano pode vir ó eu morri Mas o que? É o Du, porra. Falou, vazei. Fé pra tu, fé pra tu. É isso, cara. Isso não é roubado, porra. Jura! Me ajuda, filha da puta! Me ajuda! Olha lá! Relaxa, eu tô chegando. Não vai... Vamos kaitar, vamos kaitar ele. Ó, dei dano. Ó, ele vai sair, ele vai sair. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ó, Juqueira, Juqueira, faz a gameplay. Faz a gameplay. Ai, me ajuda! Nossa, a composição é forte, velho. Deixa só o Juqueira estacar aquela gota ali, pra vocês verem. Tô chegando, tô chegando. Baita, baita, fica, fica. Se eu baitar, eu morro, mano. Morre o quê, velho? Eu tenho ulti ainda, caralho. Corre, corre, corre. Eu tenho ulti em 10, ulti em 10. Ó, ó, ó. Ó, Nico, quem que é o Nico, cara? Vou reportar o Nico. Ó, 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 ó. Não, não, não. Relaxou, relaxou. Ó. Tá lá. Ó, ó, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Dormiu. Ó. Nossa senhora, que time. Pipe, não tem tempo não, caralho. Ah, eu tô com medo. É, porra. Foda-se. Vamos, Juqueira. Óbvio. Caralho que era, ó. Ih, não pego mais, não. Não, na real, mano, faltou gameplay aqui da minha parte. Ó, ó. Ih, morri. Ó, de break. Eu não vou programmer. Eu vi porque ele não vai ag suffered. Ah, é, eu vou pegar um erro né. No mesmo tempo ali, vai vir aqui, porra, porra. Não vinha também. Erro pro louco tempo ali, pode passar desde aí. Espeito. É, é, eu lembro que anyway. Njsb8., vem e o Zb1, subendo. Alguém, promotional partido.. Aqui até depois não, aliás, black男обы. E aí, chega agora? Um tás tudo bem. O Zb2 com mágima. Ficou bobo! Ficou louco! Ficou louco! Não, não, não. Eu vou atrás. Libera o clube das Wicks aí. Matei, matei. Pokémon, Pokémon. Fica no Shield. Fica no Shield. Leva as torres e faz conteúdo. Não, não, não. Conteúdo. Conteúdo, conteúdo. Não bate no Nexus, grátis. Para de trahardar. Conteúdo. É, conteúdo. Vai, vai, vai. Bate, bate, bate. Agora corre que fodeu. Ó, micão. Ó, dormiu, 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 dormiu. Tá dormindo. Ih, morri, morri, morri. Esse cara tá forte. Vai, Juqueira. Não, tô com você. Tô com você, Juqueira. Vai, vai, vai. Dorme, 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 dorme. Oh! Oh! Flash shoot, flash shoot. Oh! 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 Vai, cura, cura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pro Brasil, Juqueira. Oh, my god. Oh, 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 oh. Caiu, caiu, caiu. Batei, bati, bati. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Ninguém fugiu. Tá lá. Que composição, hein? Cara, quem foi na composição da Winx? Nunca critiquei. Eu fui na composição da Winx. 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 Eu não fiz a Winx. Eu só queria parabenizar esse elenco, velho. Que time, velho. Eu vou arrumar ninguém, cara. Imagina esse time tryhard no Mundial, velho. Eu que não. Manteve a calma. Que time criminosa, hein? Manteve a calma. Eu tenho um outro ataque. Fazer a fake era melhor, velho. A Jara foi top 10. Que brincadeira. Oh, louca.